É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, vai lá! Eu quero estar com a nossa escola! Assim, 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 assim! Um, dois, um, dois, três! Hoje eu tenho força do dragão a voar Voar, voar, voar e superar Transformar meu canto em oração Deixa a fluir e salvar, deixa a batalha Hoje eu tenho força do dragão a voar Voar, voar, voar e superar Transformar meu canto em oração Deixa a fluir e salvar, deixa a batalha Hoje eu tenho força do dragão a voar Já vai começar o nosso jogo Mas ele já tocou A vida só tem força do dragão a voar A vida só tem força do dragão a voar Tudo o que eu desvisei E a paixão se torriu e a sombra meu dor Quer mais o que? Quem me faz chorar? Quem me faz chorir? Essa coisa real, real, reina a lua em mim Quem me faz chorar? Quem me faz chorir? Essa coisa real, real, reina a lua em mim Quem me faz chorar? Quem me faz chorar? Quem me faz chorar? Transformar meu canto em oração Deixa a fluir e salvar, deixa a batalha Hoje eu tenho força do dragão a voar Voar, 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 voar e superar Transformar meu canto em oração Deixa a fluir e salvar, deixa a batalha Já vai começar o nosso show As velhas adotou A vida é que o seu companheiro A vida é que o seu amor O seu papel é que o seu rei E a canção E o seu apoio Quem vai chorar Quem vai chorar Essa coisa real Real A vida é que o seu pai Quem vai chorar Quem vai chorar Essa coisa real Real A vida é que o seu amor A vida é que o seu amor Quem vai chorar Já vai começar o meu coração Deixa a fluir O seu pai Deixa a passar Hoje eu tenho a forma Vou buscar o seu amor A vida é que o seu amor É que o seu amor Já vai começar o meu coração Deixa a fluir o seu pai Já vai começar o nosso show Quem gostou faz o que na escola É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte Com a palavra do nosso presidente Tomate Tem gente feliz aí Primeiro eu queria agradecer cada um de vocês que está aqui hoje Dizer que a gente lutou muito para chegar até aqui Como todas as outras escolas lutaram Mas a gente não vai permitir A gente não vai se permitir Sair dessa pista Sem ter a certeza Que nós fizemos E faremos o nosso melhor A gente vai sair daqui Com o sentimento Que nós seremos campeões No carnaval Porque nós trabalhamos demais Por isso, demais E vocês merecem isso Sempre está batendo na trave A gente está cada vez mais perto Sempre perto E a gente sabe o quanto a gente merece Esse campeonato Eu não vou... Eu queria agradecer todo mundo Todo Todos Falar o nome de um por um aqui Mas tem duas pessoas Que é muito importante Eu não deixar de mencionar Que é o meu vereador Fábio Riva E o meu amigo Meu irmão O presidente Júlio Casares Um beijo no coração De vocês todos Da família de vocês todos Muito obrigado De coração Ano passado Eu estava aqui nesse microfone E eu lembro que minha mãe Estava deitada na cama do hospital E infelizmente Minha mãe não estava aqui com a gente Hoje minha mãe está lá atrás Está lá na ala dos convidados Está lá com toda a nossa família Gente feliz Lutando pelo nosso campeonato Hoje tem um amigo nosso Que não está aqui do meu lado Mas ele está lá em cima Ele está lá em cima Olhando para a gente Com aquela voz grossa dele E falando Vamos lá presida Vitão Vitão Hoje é por nós É por você E é por todos Que amam essa escola Para a luta dragões Vambora 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 O meu ar Da voz A guerra Que vai Se cumprir A nossa O meu ar Da voz Chegou 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 enamorada De波 ええ A CIDADE NO BRASIL 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 O céu de estrelas do Rio Sagrado, sagrado, sagrado E de pé, caia pra o céu O continente Achei, ou África Afeita de São Paulo E do Rio África, África Livra de país Livra de Senado A história nunca quis contar Afeita, África de São Paulo E do Rio, África Livra de país Livra de Senado A história nunca quis contar O salão para o mundo Viu tudo de nobreza Generosidade, o sério da riqueza Fizeram justiça O que é a dor A diplomacia é o seu Para a mulher Poder A paz Vem na reflexão Temos o seu pai Somos vivos Conquistas Conquistas Escritos Que é rei Nos agarra Na clube Vá em tia O subsismo Que São pedores Coragem, coragem Coragem e resistência Comunidade A figanidade É o povo É o gueto A força do meu cartão Amor e jovem Coragem Coragem Vai ter que somar Luz que é mara Tanto guerreiro Ao aplicar